A UFLA é a oitava melhor instituição federal brasileira de ensino superior segundo o ranking 2021 de universidades de países de economias emergentes da Times Higher Education. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Então, rebobina aí! No dia 15, o reitor da UFLA e representantes da 6ª Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente reuniram-se para estudar uma parceria pela proteção e conservação ambiental. Na reunião, foram apresentadas propostas de cooperação técnica por meio de projetos que contemplam interesse público. A Portaria nº 219, publicada no dia 15, suspendeu as atividades letivas presenciais autorizadas e previstas pela Resolução CEP nº 46, de 5 de março de 2021. O documento também determina que o trabalho presencial na UFLA só pode ocorrer em casos de atividades técnicas e administrativas essenciais. Os programas de pós-graduação em Ciências da Saúde e Medicina Veterinária da UFLA promoveram no dia 17 uma conversa virtual sobre vacinas. A live abordou aspectos relacionados à produção e aos imunizantes utilizados no Brasil contra a Covid-19. O vídeo está disponível no link. A Portaria nº 226, publicada no dia 17, designou uma comissão para fiscalizar e monitorar o cumprimento dos planos de contingência de enfrentamento da pandemia da Covid-19 na UFLA. A comissão é formada por 10 integrantes, incluindo servidores e representantes de estudantes de graduação e pós-graduação. A UFLA é a oitava melhor instituição federal brasileira de ensino superior e a segunda de Minas Gerais, segundo o ranking 2021 de universidades de países de economias emergentes da revista britânica Times Higher Education. Nessa edição, a UFLA obteve melhorias em 4 dos 5 critérios do ranking. E se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o site ufla.br e nos siga também nas redes sociais.